A conferência se articula em quatro eixos temáticos de discussão. Habitação, saneamento, mobilidade urbana e políticas de planejamento urbano. Adriane é responsável por um destes grupos. Para ela é importante que os temas sejam discutidos com a população. É a oportunidade que a gente tem de falar sobre o lugar que a gente vive. Então é muito importante que todos participem, que se manifestem, que pensem em um lugar coletivo, que todo mundo vive junto. Como professora do curso de arquitetura e urbanismo, ela também acredita que as discussões têm muito a acrescentar aos seus alunos. Fazer com que os alunos se insiram nessa discussão para pensar uma cidade melhor. Participação que também é muito importante para a secretária de planejamento, já que a pasta dela é a mais interessada nestes assuntos. As políticas públicas precisam ser integradas, não só as de planejamento urbano, mas também de educação, de saúde. E é o jeito que a gente tem de tornar a cidade mais agradável, melhor para se viver. Desta conferência sai um documento que será discutido em âmbito estadual e depois nacional. Para o prefeito da cidade, as ideias de Poços têm chances de serem encaminhadas às demais conferências. A questão de resolutividade do trânsito, melhoria do trânsito, de mais espaço para pedestres e para ciclistas, para pessoas com deficiência, enfim. Então, os nossos problemas, inclusive pela topografia de Poços, ele não é diferente, o problema com o transporte público, os problemas habitacionais. Então, os nossos problemas não são diferentes do que as grandes cidades estão enfrentando. Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir, sim. Para quem participa, fica a satisfação em poder contribuir com as ideias. Eu acho muito importante a participação, não só de quem é da área, mas até do próprio cidadão para fazer parte dessa conferência, porque tudo que for resolvido aqui vai ser voltado para a gente. É importante estar presente pela questão da participação e favorecer uma construção mais coletiva das políticas para Poços.